O que podem ter em comum ainda esses três ou quatro compositores escolhidos para o programa de hoje? Já falamos da qualidade literária dos textos escolhidos para os professores, mas também há um elemento, um componente que eu gostaria de contar a vocês, partilhar com vocês. Em especial, tanto bem também Brinten, Coelho também e Lítica fazem uma música essencialmente visual, destrutiva, talvez por dedicarem parte de sua obra, de seu trabalho, a composições para cinema, para teatro, ópera. Então, são criações que nos levam à imaginação, a uma grande imaginação, uma sintonia e uma ilustração do texto com a música, com a sua criação melódica e lítica, realmente com maestria. Esses três compositores já realizam com maestria, em especial do ano 20. É dele, nós vamos realizar a próxima peça agora, A Rãs de Democracia, uma peça composta em 1938, quando já se perseguia a chegada, enfim, avassaladora da Alemanha nazista, a marcha de Hitler pela Europa. O autor do texto é um autor engajado, provavelmente num partido de esquerda, num partido comunista, e Brinten gostou do texto e o apresentou para essa obra. O que eu acho interessante ressaltar o texto é o final, o término da obra, que diz que os versos dizem mais ou menos o seguinte, é tempo, é tempo de decisão, é tempo de renovar o nosso orgulho, é tempo de quebrar o nosso telhado de vidro, de enxergarmos as nossas falhas, né? A vida deve ser destinada ao povo, pois o povo é feito. A vida deve ser destinada ao povo, pois o povo é feito. A vida deve ser destinada ao povo, pois o povo é feito. A vida deve ser destinada ao povo, pois o povo é feito. Amém. 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 Amém.